Agradecer a todos aqui pela oportunidade, eu sou Rodrigo Marconti, sou da Adobe. Nós somos uma empresa de tecnologia, todo mundo conhece a gente pelo Photoshop, pelo PDF e assim vai. Mas a Adobe tem um monte de outras tecnologias e o capital mais importante para a Adobe é justamente as pessoas. São as pessoas que estão fazendo com que a Adobe permaneça uma empresa de liderança em tecnologia, em vista no desenvolvimento de novas soluções e assim por diante. Então, a nossa companhia tem uma preocupação e uma atenção com as pessoas, que é um negócio diferente. Eu estou na Adobe há um ano, eu venho do mercado de tecnologia, passei por quase todas as grandes empresas de tecnologia globais e, quando você entra na Adobe, você realmente percebe o ambiente que você tem para se desenvolver, o quanto a empresa investe. Para vocês terem uma ideia, globalmente, a Adobe dá 10 mil dólares por ano para todos os funcionários, para que eles façam treinamentos, certificações, cursos diversos. A única regra é que o seu gestor tem que aprovar, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, a gente investe muito em pessoas. A Adobe, em 2012, o nosso CEO, o presidente da companhia é um cara extremamente visionário. Em 2012, ele percebeu essa tendência de vender tecnologia como serviço, o que a gente fala aí da tecnologia na nuvem. E a Adobe foi a primeira empresa que, de fato, fez o shift, trocou, virou a chave de vender caixinha para vender assinatura de produtos. Havia uma expectativa de que a nossa receita caísse durante quatro anos. Caiu no primeiro ano, no segundo ano ela cresceu e, de lá para cá, vem crescendo de uma forma assustadora. Ou seja, um pouco da questão do modelo mental. Todo mundo vendia software de uma forma e a Adobe driveou essa mudança de venda através de serviços, por exemplo. Então, acho que, concordo com você, investir em tecnologia e, principalmente, investir na capacidade, na capacitação das pessoas, num ambiente em que as pessoas se sintam felizes, que se sintam apoiadas, acolhidas. E vai além daqueles ambientes que a gente vê por aí, tem o shopping à noite, que é legal para caramba e tal. É muito mais do que isso, acolher a pessoa e dar aquele ambiente para que você possa, de fato, se desenvolver. É como a gente vem fazendo um pouco lá na nossa empresa. Muito legal. Muito legal.